O que é o sistema? Ele próprio testar e ser ágil ao ponto de ir se adaptar, sem questionar as bases, mas ter alguma latitude de adaptação. Mas, curiosamente, quem olha de fora para o sistema educativo, sobretudo o sistema educativo público, vê um sistema extraordinariamente estático. Estático no sentido de... O último adjetivo que eu usaria para descrever seria ágil. É possível encontrar agilidade neste sistema educativo? Este sistema educativo promove essa experimentação? Olha, é uma pergunta muito difícil. Eu também não sei como é que poderia promover a experimentação. Há uma série de defeitos no sistema público português. É um sistema muito centralizado, é um sistema muito dependente do Estado, é um sistema que, de facto, que é muito baseado... É um sistema de função pública. É um sistema, essencialmente, de função pública. E isso é... Enfim, isso torna o conservador no mau sentido. Agora, como é que o sistema pode ser ágil? O sistema deve poder experimentar, deve ter flexibilidade para fazer algumas experiências, mas controladas, com algum controle. Porque, no fundo, nós estamos a falar da vida da milhudagem. Estamos a falar da vida de jovens. E é um bocadinho perigoso uma pessoa dizer assim, ah, eu agora quero experimentar isto. Eu estou a experimentar, mas são jovens de 12, 13, 14 anos, que, se nós experimentamos demais, quando chegarem aos 17, 18 e forem para a universidade ou forem para a vida ativa, se calhar não tiveram a formação que deviam. Portanto, eu acho que é preciso muito cuidado nessa experimentação. Portanto, o sistema educativo deve trazer tudo aquilo que é novo, tecnologicamente, mas com algum cuidado para não deitar fora, como se diz, o bebê com a água do banho, para não saírem as coisas que são importantes no sistema educativo. Não, não vejo o sistema educativo, nem em Portugal, nem no mundo em geral, como um sistema muito flexível. E isso é mau. Agora, exatamente como é que isso pode ser feito, também não sei. E não acha... Acho que a centralização, por exemplo, a centralização é uma coisa que mata os sistemas todos, não é? E o sistema educativo português é um sistema muito centralizado, como é o italiano, como é o francês, como não é os Estados Unidos, como não é o inglês, mas o de Singapura é muito centralizado. Estou a dizer isto porquê? Porque os Estados Unidos e Inglaterra são mais ou menos como nós, não é? França é mais ou menos como nós, um bocadinho melhor talvez, Itália é um bocadinho pior do que nós, e Singapura, um sistema centralizado, é melhor que nós. Portanto, é muito difícil, é um dos melhores do mundo, ou talvez o melhor do mundo, é muito difícil a pessoa relacionar as duas coisas. E aí